Mas, eu acordo em nosso amanhecer E ainda sonho Mas, esse amor me leva longe Enquanto espero Mas, eu me perco no horizonte E ainda quero mais Um desejo a cada instante Te encontrar Sou a boca que espera O beijo me toma Beija a flor sem primavera Com nó adesada Sou assim Estrada sem rumo A viajar Contando segundos Para te encontrar Descobrir o mundo No seu olhar Mas, eu acordo em nosso amanhecer E ainda sonho Mas, esse amor me leva longe Quando quiser Enquanto espero Bonita música né gente Tenho certeza que você vai ouvir muito Essa música ainda O que já é um sucesso em todo o Brasil É por isso que a gente está recebendo aqui Música da melhor qualidade do nosso Clube TV Olha, é a violeira mais amada desse país Batei um papo então com a Bruna Viola Oi Bruna Tudo bem? Tudo bem? Bem demais, graças a Deus Batei um papo mais cedo lá na rádio Não foi? Sim, muito bacana Estamos aqui Arthur Arthur Eu gostei Estava com saudade disso De ouvir né De ouvir Porque eu sou lá do Paraná E o pessoal lá no Paraná Fala Arthur Porta, porteira Portão Portão Não é? Deixa eu cumprimentar o André aqui também André Aqui está parceiro 100% Mil por hora Tocando pelo Brasil todo né Bruna? Graças a Deus Estamos trabalhando muito E mantendo sempre a bandeira da música raiz lá no alto Legal Bacana Eu fico impressionado quando eu vejo os teus vídeos As tuas apresentações na TV Também tocando Porque você toca muito Obrigada Começou desde que idade? Comecei com 11 anos Bem novinha mesmo Tocando a viola caipira Já tocava violão com 10 anos A música está no sangue De família De família Dos meus avós maternos Eu herdei essa herança da música Legal Você podia fazer pra gente alguma Pode ser A gente não combinou nada Assim um dedilhado Alguma coisa Claro Pode ser Vamos fazer um chamamé Pode? Um pedacinho do chamamé Gente, presta atenção Daqui a pouco ela vai cantar Mas tocando também é sensacional Bruna Biala vai ver A música está no sangue Ou seja, não é sensacional A música está no sangue Mas tocando também é sensacional A música está no sangue A música está no sangue A música está no sangue Sensacional. Muito legal. Muito legal. Música da melhor qualidade para você nesse nosso Clube TV especial dessa sexta-feira. E agora a gente vai ver essa moça bonita cantando para a gente, Bruna Viola. O que a gente vai fazer primeiro para o pessoal lá de casa? No ponteio da Viola. Pode ser? Pode. Ao vivo no Clube TV, Bruna Viola. Música Aprendi a tocar viola e não tive professor Fiz esse pagode novo só para mostrar meu valor E dizer algumas coisas que um dia alguém me contou É um ditado muito certo, já dizia meu avô Na boca de quem não presta o que é bom não tem valor Música Sou uma capocla do mato, canto com os passarinhos Com o Deus e a vela no braço, eu nunca estou sozinha No jardim que eu cultivo, roseira não dá espinho Pra uma fia abandonada, oito garrancho é o ninho Pra quem já está perdido, qualquer vereda é caminho Água bate pedra dura que fura e não amolece A lavoura que eu planto, mesmo que não chove, cresce Sei que quem bate não lembra, quem apanha não esquece Desprezo de um falso amor, meu coração não padece Terreiro que o galo canta, a galinha do verdece Na entrada do portão, o tapete vira capacho Na cordilheira dos Andes, bananeira não dá encaixo No ponteio da viola, meus dedos correm no aço No batidão do pagode, tudo que eu procuro eu acho Dou a viola de presente pra quem fizer o que eu faço Oh, Trembão! Bruna Viola ao vivo aqui no nosso Clube TV Fazendo uma música da melhor qualidade A gente vai bater muito papo ainda Vai falar desse disco que está também tocando em todo o Brasil Parceria com César Menotti e Fabiana Essa música que também vai começar a tocar em breve na Clube FM Eu quando pequeno lá na roça, eu ouvia muito que tinha um carreiro Você ouvia que também tinha um carreiro? Tinha um carreiro, meu grande ídolo Tenho uma tatuagem de homenagem a ele E é o criador e rei do pagode da viola caipira, meu grandido Legal, bacana Já já ela conta mais histórias Daqui a pouco tem mais Bruna Viola aqui com a gente ao vivo Volto a conversar com vocês